A Liga Espanhola melhor do que 90% dos outros times, o que a gente estranha muitas vezes, quando o goleiro aparece muito, teoricamente é, teoricamente não é para o goleiro aparecer tanto em muitos jogos do Real Madrid contra times piores que o Real Madrid, então assim, o time não tem passado muita segurança. Agora, é um time que ganhou a Liga dos Campeões, é um time que é muito tarimbado para jogos assim, dois ou três jogos, esse momento o Real Madrid... Ganhou a Liga dos Campeões já tem um tempinho. Então, e não foi só a final lá, o Courtois, foi o todo, foi a época. E o próprio Antilão, o jogo que agora é isso, ó. O jogo que a gente quer saber, é isso que a gente quer saber. O Praia já pegou o espírito nesse programa. Sai, vamos lá, sai do lado. Vamos lá, os dois passaram na semifinal. É o Madrid favorito, é o Madrid favorito. Só que eu acho que o favoritismo já foi maior, já esteve maior. O momento é esse aí na tela, ó. O momento é esse aí na tela. O momento não é bom, o time não tem jogado bem, mesmo na Liga Espanhola, e contra o Valencia, no jogo que classificou para chegar à final ontem, que perdeu do Barcelona, empatou com o Valencia também com muita dificuldade. Oferecendo espaço para o Valencia. Eu lembro exatamente nesse mesmo momento da temporada passada. Palmeiras e Chelsea? No começo de ano, o Chelsea em crise. Quatro jogos sem ganhar. Mas como que foi o jogo, Breler? Quando a gente fala assim... Quase vai para os Péritos, hein? É que a gente fala assim, imaginando um domínio grande do europeu sobre o americano, né? Se não há esse domínio, eu acho que sempre causa uma dúvida. Mas sempre a gente precisa relativizar. O Real Madrid em crise é melhor que qualquer time brasileiro. Real Madrid mal é melhor que qualquer time brasileiro. Porque tem individualidades ali que são absurdas. Então mesmo na base do jogo intuitivo, sem um coletivo forte, um clube europeu é capaz de ganhar de uma equipe organizada do Brasil, porque tem recursos muito superiores. E no ano passado, muita gente tentou menosprezar e falaram não, o Palmeiras vai passar por cima do Chelsea porque está mal, não ganha quatro jogos. Estão falando que ia passar por cima do Chelsea? Não, tinha gente que empolgada. Ah, esse Palmeiras do Abel, o Abel com o plano, vai chegar lá. E quando entram em campo, a gente já percebe quem é o time dominante, quem é o time que tem mais recursos. Então isso vai acontecer com o Flamengo se pegar o Real Madrid. Acho que é muito parecido mesmo a situação. Mas o Flamengo tem um pouco mais de condição de saber o que fazer com a bola. Mas tem uma diferença do Palmeiras que chegava. O Abel era o técnico. Com mais tempo do Vitor Pereira. A gente debateu aqui longamente, exaustivamente, ao longo de semanas, o confronto, o Palmeiras se preparando antes. Se falava muito, eu lembro, se falava muito da condição que o Palmeiras tende a enfrentar o Chelsea pelo tão sólido que o time já era. Quando a gente olha para o Flamengo e olha para o Real Madrid, levando em consideração esse mau momento do Real, a gente pode chamar, tem a condição de enfrentar e tem o que o Flamengo pode jogar. Acho que só um detalhezinho de bola no pé, dependendo do que seja feito, também é bom lembrar, não é que a defesa do Real Madrid é uma peneira. É um time em mau momento, mas é um grande elenco. Quando a gente está em dúvida se o Tio Amelinho vai jogar, se não vai, se é o cross por ali, qual é a linha de defesa? É outra coisa. Quem pode escapar pelas pontas pelo Real Madrid? É a gente que está concorrendo para ser o melhor do mundo. Então, assim, é um outro debate. Só que eu acho que muda só um pouquinho a percepção de Palmeiras para o Flamengo. O cenário se traz bem. Era o europeu em crise e onde que o sul-americano pode chegar ou pode briscar? Acho que o Flamengo tem um pouco mais de condição de jogar. Não só o Palmeiras tende a enfrentar, suportar... Pedro, mas do outro lado, eu acho que o Real Madrid é melhor que o Chelsea, que aquele Chelsea. Sim. Eu acho que o Real é muito grande. O Real é muito grande. O Real ganha uma Champions falando muito em jogos decididos no fim. Sim. Uma jornada, sabe, heróica, jogos decididos no fim, porque ele nem sempre brilhava, nunca resolvia a parada. Um Courtois espetacular. Então, só por aí é muito mais o tamanho do Real Madrid o que as peças podem fazer do que exatamente um time que está voando, como já tivemos em outros momentos de europeus. Eu acho que tem esse debate. É o que a gente fazia ontem. A gente fica tentando encontrar brecha no europeu e tentando imaginar o cenário ideal e perfeito para o sul-americano. E tem que ser assim. Dentro desse cenário... Porque se tem condições iguais, não dá. Exato. Não, mas é claro que não dá. Dentro desse cenário, parece que a coisa começa a fazer assim. Entendeu? Sim. Pela má fase do Real. A má fase do Real existe pela cristalina. Mas tem tempo até lá. É uma situação diferente, atípica não, que nunca tinha acontecido. A questão dos europeus, eles cedem muito mais jogadores para a Copa do Mundo do que nós brasileiros, que são americanos. E tem essa questão também. A Copa do Mundo, eles estão vindo de uma Copa do Mundo. Quer dizer, eles vêm de meia temporada, jogam a Copa do Mundo, já retornam para a temporada. Então, isso é um fato novo para eles também. Eu acho que o ponto é... Não é loucura pensar que o Flamengo pode jogar com o Real. Em algum momento, o debate poderia soar nosso Real voando, o pessoal ali, sabe, ponta dos cascos, voando o time, e a gente aqui querendo entender onde daria jogo. É que hoje não é loucura pensar que o Real não vive um bom momento. Eu acho que tem jogo, tem jogo, tem muito jogo, mas o Real ainda é favorito. O Real precisa pensar no que vem depois do Mundial de Clubs, que é o grande foco dele, quando eles valorizam muito o Mundial de Clubs. E na semifinal, né, Pedro? Muito legal a gente falar, olha... Depois tem o Liverpool na Champions. Mas tem a semifinal aí. Então vamos parar de debater a final com o Prat. Não, 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 é o inimigo da alegria. É o jogo que nos pode ser perdido o debate. Sabe o que acontece com o Real Madrid e você aí secando? Ele é precavido para depois não virar. Ele é precavido, mas eu vou falar com o secador na mão. Deixa eu falar uma coisa para você, Prat. Você sabe disso. O time sul-americano... Correto. Com todo o respeito aos times mexicanos... Ao e lá, no idade, no caso. Idade contra o ao e lá. Ou mexicano, enfim, todos. A gente pegando toda essa sequência de mundiais. O time sul-americano, vamos falar agora, o brasileiro que vai, né? Ele é o equivalente ao que o europeu é para o brasileiro na final. É ele para o outro na semifinal. Aí, ó. A gente sempre... Não, não, não. As pessoas são diferentes. Do ponto de vista... Eu sei até o que você vai falar. Eu acho que eu concordo com o que você vai falar. Mas assim, do ponto de vista expectativa... Sim, sim. Expectativa, cobrança, foco... Versus realidade é diferente. Versus realidade. Versus realidade, aí você tem quase que uma obrigação de passar. Porque se você não passa, e aconteceu assim, com os que não passaram, ou com aqueles que sofreram muito... Vem crítica. Aí falei vergonha, decepção, vexame, fracasso, tem palavra mais pesada, pesada palavra mais leve, mas fica aquela sensação de, pô, como assim não foi para a final? Mas essa obrigação está se reduzindo com o passar dos anos. Não, sim. É só o que o Pratos vai falar. É só ver o resultado das finais. Os europeus ganharam todas, e as semifinais, os brasileiros não ganharam todas. Caiu o Galo, caiu o Palmeiras, caiu o Grêmio, caiu o Inter. Os clubes... O Grêmio não, né? Não, o Grêmio ganhou do Inter. Mas acho que a gente precisa pensar quais são os sul-americanos que estão nas semis. Quando a gente fala desse Flamengo, tem que chegar à final. Sim, sim. Esse Flamengo. Mas o que acontece é, antes era inimaginável, o clube brasileiro tinha um poderio econômico muito maior. Hoje, não necessariamente isso acontece. O Al-Ilau, por exemplo, é um clube que tem cacife para tirar jogador do Flamengo. Os mexicanos. O Michael, por exemplo, joga lá. Então, hoje a coisa está muito mais equilibrada. Mas tirou porque interessava o Flamengo também. O Flamengo não queria o Flamengo. Como é que vai chegar aqui e tirar o Gabigol? É isso, exatamente. Eu entendo, mas o que não acontece é um clube brasileiro bater lá na porta de Europeu e tirar jogador. E nem jogador de segunda prateleira. Não acontece, porque hoje é uma diferença econômica absurda. E essa diferença econômica... O Flamengo vai lá e tira um Gerson, o Flamengo vai lá e tira um Cebolinha. Não do Real Madrid. Mas você falou de segunda prateleira ali no caso? Não, segunda prateleira de um clube que vai jogar no Mundial. Esse é o ponto. A diferença que antes era muito grande também de clubes brasileiros para clubes de mercados alternativos, está se reduzindo. E com isso faz com que esses duelos sejam cada vez mais difíceis. Olha o Tigres contra o Palmeiras. O Tigres era um clube que contratou o Gignac, um atacante francês. Então, isso tem tornado... A gente cada vez mais vai ter jogos parelhos na semifinal para clubes brasileiros. Porque esses clubes têm conseguido... A Sobreira, esses jogos... Desculpa, eu te enropeio. Esses jogos, assim, eles sempre foram, de certa forma, parelhos. Ninguém passou de uma semifinal sobrando. Sim, anos, né? Você não lembra disso. E tem o peso emocional do jogo. Tem o peso emocional do jogo, porque é a estreia. Sim. Tem a questão da estreia também. Então, nunca... Esses jogos nunca foram tranquilos. Alguns, bocadinho mais, bocadinho menos. Mas nunca foi aquela sobra. Não, goleada. Atropelamos. Teve 3x1, teve 2x0. Sim, sim. Mas com a sua dose de emoção ali, né? Com a sua dose de tensão também no jogo. Então, isso é normal. Mas, assim, quando a gente fala... E aí o Pedro vai bem. Quando ele fala do Flamengo, mesmo que seja o Ida Casablanca, aí tem a torcida, né? Cabe todo o debate. Mas o debate, para mim, passa por... O Flamengo é tão favorito quanto o Real é na final. Parece que ele ia falar alguma coisa sobre esse confronto, né? Não, não. Em relação a isso, desse favoritismo, do nível de favoritismo, né? Em relação ao sul-americano jogando contra um europeu na final e a semifinal. A gente, olhando os resultados, a gente vê. Os últimos mundiais, quem ganhou? Os europeus. Os europeus. E as últimas semifinais, a gente teve alguns tropeços. Então, acho que concordo com o Pedro. Tem um favoritismo do sul-americano. Mas já foi maior e não é... Eu acho que não é tanto como a final. Eu acho que a semifinal é muito perigosa. Você acha que a diferença do Real Madrid para o Flamengo é maior do que a diferença do Flamengo para qualquer um que seja na semifinal? O Ida ou... Então, hoje, com esses que foram para o Mundial, eu não sei. Porque a gente sempre fala dos mexicanos que são, economicamente, os mais fortes. Isso depende do confronto, né? Esse ano classificou o Seattle... Saunders. Saunders, né? Então, assim, é um... De repente, também, é uma reorganização dessa parte do campeonato. Porque é um mercado, a MLS é um mercado que está crescendo muito. Mudou a sua linha de investimento, né? Da época de Beckham, enfim, Kaká. Está com uma linha diferente e isso vem fazendo os jogos mais competitivos. E a primeira vez, acho que um time da MLS vai disputar o Mundial. Nesse ano específico, eu acho que ainda o Flamengo é muito favorito. Mas a gente pegar o histórico dos anos anteriores, acho que essa diferença diminuiu bastante. A gente tem um trecho do Vitor Pereira aí, falando sobre disputa de títulos. É isso, Marcelo? Vamos colocar o trechinho aí do Vitor Pereira ainda na coletiva de ontem, depois da vitória sobre a portuguesa. Vamos nessa. É um grande desafio. É um grande desafio. Mas eu, sinceramente, não vou me preocupar se... Não vou perder uma noite de sono a pensar se vou durar a época toda. Vou perder a minha energia e o meu foco. É, de facto, fazer... Ajudar esta equipa, ajudar eu e a minha equipa técnica, ajudarmos a equipa a crescer, ter uma identidade, ser competitiva, ser consistente. E é nesse sentido que vamos... E ganhar títulos, porque, de facto, é isso que nos motiva, que nos ilude, que nos cria... Isso foi isso que me trouxe ao Flamengo. É, foco em ganhar títulos. Mas a gente sabe que na escala aí é Mundial, Libertadores, Brasileiro... Sim. E Copa do Brasil. É bom ganhar esse dia 28 ali. Agora, é aí que eu queria chegar. É bom ganhar, hein? Esse do dia 28 é fundamental. O que é esse jogo aí, né, William? O quê? Do Real Madrid ou do Palmeiras? Não, o Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras é o Palmeiras. Não, é que é o seguinte, é a Supercopa do Brasil, você bota aqui, abre a temporada... Ah, você vai falar que não importa. Não, mas não importa. Pergunta para o Price se não importa. Pergunta para o Price se ele entra para jogar a Supercopa. Não, se fosse Palmeiras e... Mas Palmeiras e Flamengo... Aí, ó, tá vendo? Palmeiras e Flamengo, hoje... Ah, não importa. Hoje, dentro dos dois clubes... Dá a volta olímpica, não dá? É a volta taça. Não, dentro dos dois clubes tem um peso grande, cara. Claro que tem. Internamente tem. É toda razão, é o que eu falo aqui. Claro que tem. Ah, que cara de pau. Mas que cara de pau. Não é possível. Isso é o seguinte, que esse jogo não pode definir a temporada. Não, não, não. Prego o nariz, isso aí. Vocês estorcem às vezes o que eu falo aqui. Esse jogo não pode definir a temporada. Tá se complicando. Mas quem falou que define a temporada? Não define, ninguém falou isso. O jogo, que é o seguinte, não, se o Flamengo, por exemplo, perder do Palmeiras, ou se o Palmeiras perder do Flamengo, vai mostrar que tem muita coisa errada. Ninguém falou isso. Não necessariamente. Ninguém falou isso. É um jogo de muita rivalidade, é um jogo que é importante, é a Supercopa do Brasil. Agora, se a gente fizer uma escala aí de importância de títulos, a Supercopa do Brasil, ela vem atrás de muitas outras competições. É isso que eu falo pra vocês. E vocês querem, claro, o que pode falar. Eu concordo, a importância não tá tanto no título, mas no confronto. Mas no confronto. Claro, mas a gente tem menos de duas semanas. Claro, agora o confronto é importante. Não vale nada. Mas o confronto é importante. Nunca diminuiu o tamanho do jogo. Não se apegue ao que a gente fala. Vamos ficar com o que o Vitor Pereira falou. Ele virou e falou, estou preparando o time pra esse duelo. Sim, mas se fosse um outro duelo, Pedro, eu acho que ele também falaria algo parecido. É, não, eu vou ser obrigado a defender o Prats, né? Ah, não. Ah, não. Ah, já são, Brenner. Eu vou ser isso. Parabéns. Ah, meu Deus. Isso é panela do 360 aqui nesse momento. O passado era um jogo muito importante. Exato. Flamengo e Atlético. Exato. Muito importante. Exatamente. Era, não era? Então é um jogo bom, não foi? O Atlético ganhou. O Atlético ganhou. Pênalti, Ruta, se consagrando. Bacana. Terminou a temporada com a sensação de vexame, de que deu tudo errado. E esse confronto foi esquecido. Ninguém na torcida do Atlético lembrava no fim da temporada que tinha vezão. No dia foi ótimo, na semana foi excelente. Claro que sim, gente. Óbvio. Mas entrou na continha do Paulo Souza depois, né? Na continha do Paulo Souza, estava lá. Ah, quem quer criticar. E na do Turco também. O Turco ganhou um gás a mais porque vinha tendo aproveitamento, índice de aproveitamento, mas desempenho não. Mas foi campeão. Mas foi campeão. Vê como faz a diferença? Aí, pronto. Está vendo só para vocês dois. Chega lá em Brasília e perde. Mas concorda que lá no final do ano, com outros campeonatos, tem um peso absurdo. Mas para o momento... O Prat está levando para o final do ano. A gente está falando para agora. Vou falar uma coisa para o senhor. Domingo, a partir das 13 horas, depois termina o jogo. Vou falar uma coisa para o senhor. Para o sábado, aliás. Vou falar uma coisa para o senhor. Às 18h30. O Flamengo tem Supercopa, o Flamengo tem Mundial e o Flamengo tem Recopa, como já lembrou aqui o nosso Pedro Ivo, certo? Vai passar onde a Recopa? A Recopa vai passar aqui. Você vai ver aqui com a gente na SPN. Muito bem. O Mundial é uma tendência ali, se a gente pegar favoritismo e tal, o Real Madrid vença. Certo? A gente está falando que o Flamengo tem condições e tal, tem briga e tal. Mas pensando hoje, se tiver que perder um aqui, talvez o mais aceitável, é o que o torcedor mais quer. É, até para perder tem jeito. Eles falam assim, perder também, pessoal, que é igual o Pedro assim, que leva tudo ao pé da letra, vai perder de 7, 8, não é assim também, né? Não, não pode, não pode. Não pode, não pode. Vai perder o Mundial, vai acontecer. Aconteceu aqui. Estou muito feliz que se rendeu a caneta. Vamos supor, papel e caneta é a melhor coisa, esquece o celular. É mesmo, concordo. Eu estou acompanhando, atenta muito. Aí a Supercopa aqui, vai que perde para o Palmeiras. Aí você, aqui já, aqui já é um negócio que... Aí você já chega na Recopa ali contra o Del Valle? Me fala como. Dois títulos perdidos? Como é que você, exatamente. Não é o que a gente acha, é o que infelizmente... Porque olha, teve uma situação muito parecida, uma situação muito parecida com o Palmeiras. O Abel... Uma coisa, Rogério, você ganhou com o Flamengo a Supercopa do Brasil. Tudo bem. Você lembrava? Tudo bem. Lembrava. Não lembrava, não. Não lembrava, não. Eu lembro, inclusive, que foi campeão brasileiro. Sim. Com o Flamengo. Sim. Peraí, peraí. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Aí o Abel... E o ganho do Flamengo, o ganho do Palmeiras? Sim. Foi. Nos pênaltis? Foi. O Palmeiras perdeu para o... Depois a defesa de justiça. Defesa de justiça, a Recopa. O que aconteceu com o Abel? É aí que eu quero chegar. O Abel Ferreira foi questionado. É aí que eu quero chegar. O Abel Ferreira. Assim, para tu ver como a coisa é insana. Mas para o Prats, não tem importância. É pela manutenção. Você foi bem porque era aí que eu queria chegar. O Abel perde Supercopa. O Camise vai jogar, sempre tem importância, gente. Sempre tem. Ele perde Supercopa, ele perde Recopa, e é um fiasco naquele Mundial. É um fiasco no Mundial. E ainda perde o Paulista para o São Paulo, lembra? Lembro. Não foi o ano passado, ano retrasado, certo? Lembro. O que sustentou o Abel? Ele tinha vencido a Libertadores. Ele chegou já com o Libertadores da Copa do Brasil. Ele tinha que apresentar. Ele tinha que apresentar. Jogos duríssimos, resultados terríveis, mas o trabalho aqui tem o norte. Mas o Prats lembrou bem. Ainda assim, ele é eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, inclusive. Mas o que acontece no fim da temporada? O Palmeiras vence o Flamengo na final que importava. Mas ali já que não foi lembrou. Mas gerou a turbulência. Não, foi um volto. Sim, sim. Que gera a turbulência. Mas na manga, ele tinha uma Libertadores e uma Copa do Brasil. O Vítor Pereira não tem. Mas eu estou com Prats. Você entendeu como essas pequenas coisas na sua bala são pequenas coisas? São importantes? Mas eu estou com Prats nessa. É claro que são importantes, William. Estou com Prats nessa. Mas você está falando quase a mesma coisa de maneira diferente. Tem uma questão aí. E o Prats acho que ele está travando uma cruzada contra esse mediatismo. Imagina se o Flamengo fosse pautar. Meio cruzoé. O resultado. Exato. É um guerreiro. Um guerreiro. Solitário, muitas vezes. Solitário. Mais insistente. Quer um abraço? Não, depois. Se o Flamengo fosse pautar por resultado de Supercopa, isso ia pensar muito pequeno. Mas ninguém está falando de se pautar pelo resultado de Supercopa. Aí é que está. Nós estamos concordando com a mesma coisa. Nós estamos dizendo que o meio vai pressionar, mas todos concordamos que não é o certo. Chamamos esse rapaz aqui hoje. A gente está concordando de maneira diferente. Também que temos ele ali ao lado do Prats. Ontem a gente comentava aqui em relação ao Flamengo 4, Portuguesa 1. Estou todos os dias aí. Boa, ótimo. Depois do Flamengo 4, Portuguesa 1. Ninguém falou o seguinte. Agora o time já foi encontrado. Não, não é nada disso. Mas se perde o tempo na Portuguesa... Então. Ô Prats, o que você está falando é melhor ganhar um título sobre o Palmeiras já 20 de janeiro. Mas isso sempre. Para viajar de peito estufado. Óbvio. Isso sim. Eu não acho que tem que se pautar pelo resultado contra o Palmeiras. Sem brincadeira. Não acho que tem que se pautar pelo resultado contra o Real Madrid. Eu acho que depois de um mês e meio você pode observar como você desempenhou em cinco seus partidos. Claro, você vê devolução. Tem que ter um trabalho. Tudo bem. Não atua. Você usou a primeira pessoa, né? Eu acho. Só que a gente não pauta a reação. É isso que ele falou. Eu ia chegar lá. Não, mas isso sim. A gente não pauta a reação da Porta do CET, da rede social, da diretoria. Claro que sim. O ambiente de diretoria que vai cobrar o vice-presidente que manda no futebol. E a gente não pode se descolar dessa realidade. Não, claro que não. 15 campeões da Europa do Brasil, Palmeiras. Palmeiras. Eu estou falando isso porque foram coisas que eu vivi. 15 campeões da Europa do Brasil. Até uma flexão, né? 16 campeão brasileiro. 17 vice-campeão brasileiro. 18 campeões brasileiros de novo. Sim. Todos os anos teve invasão do CET e protesto. Ah, é. Para tu ver, em anos que o time foi campeão. Ah, e outra. Aí um cara que está de fora pensa. Pô, mas 15, 16, 17, 18 foram anos vencedores. Sim, sim. Você vice-campeão brasileiro. Claro. Aí tu pensa, pô, esse treinador fez um grande trabalho. Não. Todo ano trocou treinador também. Foi. Aí tu pensa assim, para tu ver como não é o certo, mas o mundo do futebol é melhor. Claro que é. E se não tiver convicção... Sem dúvida. É. É verdade. É complicado. Aí com ele você concorda. Não, não é isso. É que é o seguinte. Eu não estou falando para você. O resultado tem um grande peso e tem de ter mesmo. E não pode tirar o direito do torcedor. O torcedor é passional. O cidadão vive para aquilo. Às vezes deixa ele fazer alguma coisa para torcer para o time dele. Se o time não ganha, ele fica a pé da vida. Vou ser. Deixa isso para lá. Aí o que acontece. Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Que a Supercopa do Brasil, ela ganhou muita importância pelo confronto que vai acontecer. Agora, a gente não pode avaliar o trabalho, o nível que ele vai estar ou não, apenas por esse confronto. Claro que o time, quando estará em campo, ele tem de evoluir. Mas é parte 8 para o Vitor Pereira, é muito importante. Isso tudo a gente concorda. Só que você, semana passada... Não, é que vocês não estão na Supercopa do Brasil. Semana passada a gente tinha Copa empolgado com a Supercopa. Ele queria quase que tirar a pauta da gente. Até porque tem jeitos e jeitos de ganhar e jeitos e jeitos de perder. É parâmetro não para resultado, mas para desempenho. Se o Flamengo perde como o Palmeiras perdeu para o Flamengo em 2021, está tudo certo. Os pênaltis, está falando. Exato, porque ali o Palmeiras jogou bem naquele jogo. Não foi um jogo ruim e houve ali um confronto em que você consegue medir o seu real nível de competitividade. Tanto é que o Palmeiras, depois, conseguiu ganhar do Flamengo na final da Libertadores. Então, esse é o ponto. O Flamengo tem de se prender a uma análise, como o Pratos gosta de dizer, técnica. Análise técnica. E a gente não pode analisar isolado, porque depois tem, como o Pedro falou, depois tem a Mundial. Está concordando muito com o Pedro. Depois tem a Recopa. A gente se entende aqui por alguns motivos. Vai somando, vai somando. Porque perder a Supercopa do Brasil, ok, jogando bem, ok. Mas aí depois tem o Mundial. Passa pela Semi, perde a final. Real Madrid. Aí já na... Del Valle, Recopa. O ponto Del Valle, aí já começa... Olha aqui, tem opiniões diferentes aqui. Fala rapidinho. Em um mês e 12 dias, essa sequência que você falou. É isso aí. Até 28 de fevereiro. É isso aí. É óbvio que chegar dia 28 de fevereiro vai ser feito um balanço. A gente gosta ou não. Ainda que a gente fale que tem só um mês e meio de Vitor Pereira em campo, a gente vai ponderar. Mas infelizmente... Que bom que o Flamengo tem condição de jogar esses jogos. A bola vai gritar, ganhou ou ganhou. Sim, porque é uma pressão boa. O problema é quando você está longe disso. Não vê isso aí nem pintar de ouro. A gente parte da premissa que o Flamengo tem convicção no trabalho do Vitor. Porque ele trocou um treinador... Trocar um treinador que perdeu é fácil. Eu acho que tem. Agora, trocar um treinador que ganhou, que o Valleval ganhou. Exatamente. E aí trazer o cara e um mês e 12 dias questionar o trabalho... Eu acho que tem... Tem um ponto só para mim que eu acho que pode acabar mexendo ou então deixando a análise um pouco mais... E nós estamos secando o Flamengo também. Nós estamos fazendo um cenário. Não. O Flamengo, para mim, inclusive, vai beliscar, acho que, dois títulos aí. Opa, isso vai dar corte. O Mundial é um deles? Vai de novo, vai de novo. Vai ser daí que ninguém estava esperando. Acho que pode beliscar dois títulos. Dois títulos. Tá bom, hein? Tá bom. Aí a gente vira para cá, sabe qual é o problema? Tá bom. Como é que se deu a troca do Dorival pelo Vitor Pereira? Não foi falta de resultado. Não. Não foi bom ambiente interno. Não. Enxergou-se ali que o Flamengo poderia jogar mais do que vinha jogando. Sim. Que ganhou 100 o seu modelo considerado ideal, que eu não sei qual é, porque a diretoria também já foi do zero a 100 ali na troca dos treinadores. Então, eu acho que mais do que os títulos, o rubro negro, e aí eu estou pensando com a cabeça talvez da diretoria, ele quer também um pouco mais que simplesmente essa taça. Ele quer começar a ver o time flertando com algum bom futebol lá de trás. Não é só o título que vem enchendo barriga desse Flamengo atual. Acho que isso vai entrar no pacote. Não vou falar a fonte, né? Não vou falar a fonte, né? Tá aprendendo. Mas faz muito sentido isso aí. Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu conversei com algumas pessoas pra tentar entender essa troca, né? Claro. E se foi mesmo essa abordagem, eu dou total razão, porque não total razão da troca do Dorival pelo Vitor, mas porque foi feita através de uma convicção. Se eu concordo ou eu discordo, não tá em causa. Mas foi feita de uma convicção de que eles queriam uma outra abordagem de trabalho. E pelos critérios que me passaram, realmente são abordagens bem diferentes. Então, dentro do critério e da convicção, pelas informações que eu tenho, a troca faz muito sentido. O negócio é o seguinte, só aqui, duas opiniões diferentes. O cara Magno... Que susto, hein? Vai, vai. Você vai me dando esse negócio de rede social aí. Vamos lá, louca não sei quem. Seu perigo. É o cara Magno. Pode seguir. Se o Flamengo perder Supercopa e Mundial, na Recopa tem obrigação de ganhar. Três vices seguidos, ninguém merece. É rubro negro isso aí? Rubro negro. Já falou em obrigação pra final de fevereiro. Viu? Viu? Aí o Digo, que é o Rodrigo... Imaginem. Rodrigo, eu vou dar uma editada aqui que você mandou. Vou dar uma editada aqui, Rodrigão. Vou dar uma editada aqui. Não vale nenhuma pro rubro negro. O quê? Tá? Acho que ele tá falando da Supercopa aqui, ó. Ah, é amigo do Prat. Ele é rubro negro? É. É amigo do Prat. A menos que tomasse uma goleada. Ah, já vale. Claro. Não vale pelo amor. Então quer dizer que se ele perder pro Palmeiras, ele como torcedor tá tranquilo? Parece que sim. Eu acho que ele tá solitário aí. Fora isso, diz aqui o Rodrigo, só vale pra vocês, bairristas, criticarem caso haja derrota e pra quererem criar uma crise. Ah, verdade. Você tá apontando pra gente, nós estamos aqui nos contrapondo contra essa ideia. Então vamos lá. E o Orlando Pires Soares... Sou de um bairrisma contra o Rio de Janeiro. E o Orlando Pires Soares diz o seguinte, ó. Terá notícias de outros clubes? É só pra saber mesmo. Teremos. Isso eu queria saber também. Fala aí, Lázaro. Vamos nessa. Vamos lá.